Oi, eu sou a cientista maluca Pri Primata e esta ao meu lado é a... Gigi Rassol. Pois é, e a Gigi Rassol veio aqui até a MadScience pedir uma ajuda porque ela quer fazer algumas experiências na feira de ciências lá da escola dela. É que eu tô sem ideia. Ai, sem ideia, sem ideia, você veio pro lugar certo. E nós vamos fazer uma experiência muito legal, que é com o polímero. Pra fazer essa experiência nós vamos precisar de lápis muito bem afiados, sacos tipo ziploc, aquele que fecha com um ziperzinho, água e uma bacia, pra evitar que faça muita molhação, ok? Ok. Então é assim. Então você me ajuda pra gente começar a fazer? Sim. Vamos pegar aqui a nossa bacia, segura nessa ponta do saquinho, vou pegar nessa outra ponta. Nós vamos pegar este lápis com muito cuidado e nós vamos passar de um lado para o outro. O que você acha que vai acontecer? Vai vazar água por todo aquele lado. Você acha que vai vazar água? Sim. É hora de testar. Preparada? Então olha só, vou fazer, hein? Com muito cuidado, muita atenção. Tcharam! Passei já de um lado. Ih, rá! Passei do outro lado. Então olha só, vamos levantar o saquinho e vamos ver se realmente molhou. Levanta aí, por favor. Muito bem. Tá seco! Nossa, isso é muito legal. Muito bacana, né? Pois é. Então faz assim, ó. Você quer testar um? Claro. Então vai lá. Muito bem, girassol, pode ir colocando então. O segredo é você não ter medo. Quando você passar por um lado do plástico, você tem que ir com toda a sua força para o outro lado. Porque se você fizer um furinho, digestir e for fazer um furo mais embaixo, a água vai vazar e não vai adiantar. Como a girassol está fazendo. Ela está indo, colocando lápis e a água não está vazando. E você sabe o que é um polímero? Tem alguma coisa a ver com o plástico? Exatamente, girassol. Polímero realmente tem alguma coisa a ver com o plástico. Porque na verdade, todo plástico é um tipo de polímero. E as moléculas de polímero, elas ficam sempre muito, 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 muito coladas. Então funciona mais ou menos assim. Coloca esse daí. Muito bem. Você vai me ajudar agora para a gente entender um pouco melhor sobre as moléculas. E para a gente entender melhor, vamos fazer assim. Girassol e eu seremos como moléculas de um polímero. Vem cá, girassol. As moléculas de um polímero, elas ficam sempre assim, ó, grudadinhas. Porque elas sempre estão em fila. Imagine assim. Quando a gente pega o lápis e coloca entre essas moléculas, por um instante muito rápido, essas moléculas se separam. Mas elas se grudam novamente. E é assim que a água que está no saquinho não sai. Vamos fazer assim, girassol? Vamos pegar outro saquinho. E agora a gente pode praticar e se divertir para a sua feira. Ok? Então olha só. Alguns lápis para você. Alguns lápis para mim. Gostou? Sim. Uachachá! Gostou? 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 Gostou?